Música Fala galera da 100% Batera, estou aqui com o Paulo, seu nome? Rafael E o Rafael? Cara, me sinto muito honrado de tê-los aqui no meu estúdio E eu queria fazer um agradecimento ao pessoal de Ribeirão Preto Que me atendeu super bem no workshop pela Aquarium Performance Obrigado, olha, demais Foi demais Então olha, assim, hoje nós fizemos uma troca, né? Os instrumentos assim que eu usei em turnê com um artista E renovei o setup, fiquei na mesma marca, né? Isso aí Eu tô trocando assim, eu tô trocando assim... Meu, eu fui lá e tenho que trabalhar pra vocês e o meu cachê veio em pele Foi em pele, tá certo Então tem umas peles assim de outras marcas aqui E eu tô renovando tal, tal Pela pele que eu confio Sim Esse aqui, olha... Esse aqui, olha... E aí, olha... E aí, olha... E aí, olha... E aí, olha... Tá certo Ó, DW... Outra iote... Deixa eu ver... Ah! Essa é maravilhosa Muito legal Gretz também, em puro wood Carvalho UAC Aqui algumas caixas, tem várias marcas, assim... Super legal Não é loja, né? É uma questão de colecionar e ter prazer em... Opção pra gravar também, né? Opção, opção Então, porra... Meu, eu não tinha Bumbu 20 Então, porra, tá precisando de um Bumbu Vip E, porra, tô cheio de Gretz com aro... Dyecast Com aro do Dyecast Pô, só a Brooklyn veio com... Com a... Com esse outro aro, assim... Sim, mais fininho, né? Pô, aí veio a Ruinão É exatamente igual da... É igual da Broadcast Muito legal Igual, exatamente esse ar, assim... Pô, tem um bom resultado Bem, muito legal Legal Esse aqui é um 24 de uma Pearl Master Tá guardada, acabei de limpar Meu primeiro Endorcer foi com essa... Essa bateria é de 94 Com a Pearl Pô, sou fã Muito legal Assim, não... Eu... Tem um relacionamento muito legal lá, né? Ah, eu... O pessoal é muito, muito legal A grande... E uma Ford é uma marca É Não tem nem o que falar Pô, não tem o que falar É Pô, e não dá pra... E tem outra coisa Não dá pra vender É assim Você toca e você fala Opa Paixona, né? Ela apaixona E eu tenho um setup Dois bumbos Três tons Dois surdos Pô, muito legal Legal Muito legal Essa aqui é o que futura, né? Em verão Essa aqui Essa aqui também Muito legal É uma... É uma... Filma e rápido É Star Classic Star Classic Essa é 90 e... Não, essa aqui é 2000 e... 2001, 2002 Indone, hein? É Isso aqui é fundamental Aquarian já faz isso há muitos anos É um diferencial É muito importante Protege aqui onde pega a esteira, né? Protege e... Aumenta a durabilidade, né? Durabilidade Essa que você usou no workshop Exatamente E aquela história, a pessoa se queixa, né? É difícil, né? Um side stick com baqueta de alumínio Tá legal É um ar assim Tá legal pra caramba Resolve Isso até tem dificuldade, né? Isso aí? É Sensacional Tá valendo Isso aqui é... Você usou na turnê com o Zezé Exatamente Usava essa no cenário E usava uma Silver Star no outro Legal Silver Star também é um... Excelente custo-benefício Essa aqui é mais fechadinha Mais seca Por causa do... Cadê o interiça, né? E o... Aro die cast A outra não A outra é toda... Toda aberta É um, né? Opções É um conceito É um opção Aí, galera Outra Gretchen Renault aqui Vermelho Sparkle Essa aí Mas essa aí é É 13... 13, 10, 16, 18, 24 por 16 Mais curto o tom O longo Legal Legal Vem cá A iote Muito legal Essa aqui é uma iote também de aço Mas eu geralmente ponho esteira de 30 fios E ponho um aro de madeira Porque o side stick fica com uma característica Na realidade, aqui é outra iote Acho excelente marca Excelente custo-benefício também A gente tem um... Estúdio Maple, né? Estúdio Maple A gente tem uma dessa na loja lá igualzinha Estúdio Maple É muito legal Caixona, né? Ah, eu sou fã Eu sou fã Apesar de não ser conhecida Mas é um instrumento primeiríssimo na linha Sim Ele assinou esse aqui, ó Turbino Legal Estava na minha peça, ó Vem cá Aqui é a caverna Caverna? É Pronto Aí, ó Você chega a dar um relax aqui, ó O quê? Direto Mas direto, cara Corra, direto, ó Uma cama Tá filmando já, Rafa? Uma cama Essa é uma Star Classic também, né? Uma Star Classic 90i? Essa de... Essa aí é toda... 2003 2003 Essa aqui é uma... Uma Orion Studio Lindona, hein? Lindona, né? Clássica também de gravação também Pessoal gosta bastante de gravar com ela, né? Ah, eu acho um puta de instrumento Primeiro que assim, né? Casca de 5mm nos tons Short tons Sim E o bumbo é... O meu bumbo é... Meio pé que é um canhão Essa aqui é a Silver Star Ah, legal Silver Star Essa aqui é uma RMV Na época de 90 e... E... Pintura é do Jardim, né? Ela é de roxinho Com aro de reforço de... Vamos mostrar aqui Pra galera Isso, se você quiser, vamos mostrar Com aro de reforço... A pintura, né? É Tá suja, né? Isso ainda tá suja Dando pra ver, Rafa? Uhum Legal Acabamento Sparkle Feito pelo Jardim Essa batera foi uma das primeiras Concepts, Robinho? Sim Uma das primeiras Concepts Na época que eles estavam exportando A parte internacional era o Alessandro que mexia Ó Essa aqui é do Rubinho, da Fischer Oh, Rubinho Aqui, ó Fischer Fischer Híbrida essa, né? É a híbrida Capricho, né? Ó o capricho, ó Mostra essa aqui, por favor, vai Isso aí é... Ó É uma batera de acrílico, né? Só que ela é híbrida Aqui, perto do ar, é de madeira Pra ver na filmagem, hein, Rafa? Uhum Ó por dentro Solid block aqui, né? Solid block Legal Legal Olha aqui Solzão Não, eu tô aos poucos, assim, vestindo todas essas bateras que eu tenho Esse meu acervo, assim, por volta de trinta, trinta e poucos Acho que agora vai cair, trinta e duas Não, foi duas e veio uma Trinta e uma Então é trinta e uma Então o que acontece? A quária, o Fabiano compreende isso Eu vou revestindo, eu já revesti assim as peles de cima na primeira fase De quase todas Aí depois eu vou aos poucos revestindo as... Parte de... As respostas As respostas, assim, mas... Eu procuro tomar cuidado, assim, quando... Quando eu saio pra fora, assim, você... Né? Sim Sempre tá usando a marca, né? Ah, eu gosto da obrigação, né? Pra mim é... Puta, cara Eu só agradeço porque pra mim é muito legal Muito... É muito diferente É, né? É muito diferente Assim, durabilidade, confiabilidade É uma malha fina na afinação E... E é assim Porra, você tem que ter a baqueta, a pele O fone, a tua monitoração, acho mais importante Deixa eu ver, deixa eu mostrar mais coisa aqui, ó Legal Ó, a caixa italiana, essa aqui é uma... É de bétula Bétula, é muito legal Muito legal Dá pra tocar a jazz, é legal porque ela não tem aquele rebaixo assim, então a esteira dela fica... Então pra fazer buzz row é muito legal Muito legal Latão fundido Assim Que legal É diferente, é muito legal Afinação não é o Que é uma faixa convencional Uma caixa italiana, MC, muito legal Muito legal, bétula Bem dura E você tem uma ideia de quantas caixas você tem, Albino? Eu fui botando 60 60 caixas, caramba, caixa demais Aí Tá o creme aí, né? Ah, ó aqui, ó Isso aqui É isso aí 72 Rogers 72 Esse é um conceito, né? Agora Olha essa outra Essa é outra Rogers Olha a espessura de Tão Tom Essa é que anda Essa Rogers Albino Oi? Essa Rogers aqui é de que ano? Essa aí eu acho que é mais antiga Essa aqui Ela é mais pesada É, dá pra ver mesmo Mais pesada Mais pesada Mas é um puta som também Muito, muito legal Muito legal Show Eita, olha isso Isso aqui É RMB Eu acho que é número Acho que é número 6 ou número 7 Sério? É, é É muito Mas olha, é de cedrinho Que legal Olha a madeira Super legal Pesada, né? Pesada Cedrinho Olha aí Olha aqui, olha Aqui eu acho que dá problema Olha Quem fazia era o Bimbo Ah, o Bimbo O Bimbo O Bimbo Ferragem toda lá Ferragem toda lá Ferragem assim Por exemplo Os pés de Bimbo O Norton me forneceu E as castanhas O Maurício Leite Agora a gente estava falando do Essa aqui Estúdio Olha o instrumento Taier Ah, essa é Taier Estúdio Maple Olha aí, galera Casco fino, né? O Bimbo 100% Maple 100% Maple Puta som É Não, aí tá com a pele, né? Entendeu? Mas já tem um puta som Tem E custo-benefício Todos os velhos Legal É Tem muita coisa que você gravou, Bimbo Tem 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 alguma VHS tem assim Os mais importantes É Rick Renner É Milionário Zé Rico Fábio Júnior E Kristen Ralf São Os VHS É, os VHS Assim mais Parrudo O Zé Rico Você gravou quase todos, né, Albino? Puta que Todos, né? Na verdade Quase todos Quase todos Assim Todos os vídeos que eu vejo Às vezes eu vejo meu pai lá Assistindo os shows Lá Não, mas esse Pera aí Você tá falando de um cara que cantava Mesmo Não tinha Pro Tools Ali Ali era diferente, né? Diferente porque eu tenho o agudo Macio Natural Difícil isso E a atitude Ele é aquilo É Uma verdade ali Ali é uma verdade Não tem o O que era mesmo O que é fake news ali, né? Não Não tinha esse lance da Maquiar, né? Não Era aquilo ali e acabou Acabou, cara Acabou E é muito diferente Muito diferente Ainda bem que Eu participei assim De uma fase De sertanejo Que os artistas Sertanejos Respeitavam Ele como A maior referência Opa O Zezé de Camargo Pô Pera aí Bate Bate continência Para eles, cara O Zé Henrique era foda, né? Opa Pera aí Pera aí, cara Diferente, né? E aí a maioria dos vídeos Que eu vejo Estava falando dos DVD É você tocando Mas com a atitude De rock and roll Que a gente gosta Exatamente Então eles Para terem uma Renovação No gênero Enfiaram bateria No sertanejo Inovaram, né? Inovaram Então põe bateria Porra Aí os caras Não é levinho Não é Toca Pá Então tocando o Guarani Já Pá Tocando o Herceira Tocando O Apango Tocando o Vaneiro Tanto Tudo Tudo com Pressão Com pegada, né? Porra Tanto é que o sertanejo universitário Hoje é os roqueiros Que não conseguiam viver De rock and roll Que migraram Por sertanejo Por sertanejo Com pegada É, isso mesmo Arrumaram um jeito De ser feliz Exatamente Legal Essa aqui Eu fui para a Tama Inovar em 2000 E pedi Como Indorci Gostava de DW Então pedi com o anel de reforço Olha aqui Com o anel de reforço E short tons Suspensos Mais rasos, né? Exato Então é assim É 10, 12, 14, 16 Aí eu pedi um bumbo de 20 E um bumbo de 22 E os aros são de madeira Mua 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 Mua